Sagarana é um livro fundamental para o interessado em Guimarães Óbvio. São nove histórias de experiências. Ele está experimentando aí formas tradicionais da literatura, fazendo uma literatura moderna. Então ele usa o quê? As narrativas do romance greco-romano, das narrativas medievais, como as narrativas de Boccaccio. O Guimarães Óbvio orientava muito o Poti em como ilustrar os seus livros. E esse esfinge, o que é esfinge? A literatura dele é um desafio. Quem não tentar decifrar e ler com extrema atenção a sua literatura vai se perder. Decifra-me ou te devoro.